Grava anuncia o nosso chegar Bum, bum, ligou o paredão Bum, bum, e nasce prepara Bum, bum, só mão no joelho Bum, bum, e te copo na mão Bum, bum, só observaram Elas batendo com a bunda, ó Só bum, 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 bum Grava anuncia o nosso chegar Bum, bum, ligou o paredão Bum, bum, e nasce prepara Bum, bum, só mão no joelho Bum, bum, e te copo na mão Bum, bum, só observaram Elas batendo com a bunda, ó Só bum, 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 bum Bum, bum, bum… Vêa no coração Porquim, vå asce Heinagas Vô? Vêla precisamos Dê? Bíhê! Enves já Mar pressed Tarueller Cê, tê,48520101010101010225252566 002797 Colorado, Grava anuncia, é o nosso chegar Ligou o paredão, Inácio prepara Só mão no joelho, eu te copo na mão Só observaram, elas batendo com a bunda Grava anuncia, é o nosso chegar Ligou o paredão, Inácio prepara Só mão no joelho, eu te copo na mão Só observaram, elas batendo com a bunda Só um, 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 um Música 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 Música